Esse é o Capso, e nós vamos falar agora sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, que seria instalada hoje, mas adivinha? Ficou para a próxima semana. É lógico que é uma coisa ruim, é lógico que isso é manobra do governo para tentar evitar a abertura dessa CPMI, mas isso mostra também como é que o governo está enrolado. Vamos entender esse assunto, como eu falei para vocês, deu uma confusão danada hoje, foi todo mundo, estava todas as assinaturas, tudo pronto para iniciar a leitura do requerimento da CPMI do dia 8 de janeiro, mas aí o Pacheco falou que está atendendo um pedido do Lula e adiando para a semana que vem por conta do piso da enfermagem. É, sem nenhum motivo, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Luciano Halur, Peter Vendpeck de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia não é boa. A gente esperava que hoje fosse a abertura da CPMI do dia 8 de janeiro, destinada a investigar o que aconteceu efetivamente naquele triste episódio da invasão do Congresso, do STF, do Planalto e coisa e tal, aquele quebra-quebra terrível. Ninguém está defendendo aquilo ali de forma alguma, mas existem coisas a serem esclarecidas sim. Principalmente a questão, no meu ponto de vista, da omissão do governo. O Distrito Federal certamente foi omisso, já está sendo responsabilizado por isso na investigação. Porém, existe a omissão do governo federal, do próprio Congresso e do STF, porque todos eles têm suas próprias polícias, que da mesma forma não estavam preparadas. Então, existe uma responsabilização desse pessoal por omissão também, da mesma forma. Além disso, existem outras indicações que algumas pessoas colocam. Eu não subscrevo essas indicações, mas algumas pessoas dizem que haviam pessoas infiltradas, ou que alguém já invadiu antes e já quebrou coisa antes. Aí eu não sei. Mas o fato é, de qualquer forma, é importante investigar isso tudo para garantir que tudo esteja adequado. A minha visão é que a questão da omissão do governo federal é clara. Aliás, é isso que distingue o nosso caso do caso americano. O caso americano foi o contrário, vocês sabem. O caso americano era a esquerda, os democratas que queriam a abertura da CPMI deles, da investigação do dia 6 de janeiro deles. E a gente aqui é o pessoal da direita que quer. Por que isso? Qual é a diferença? A diferença é clara, é a questão da omissão. Quando aconteceu o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, o Trump ainda era presidente. Então, se tivesse alguma omissão, no final das contas, era a culpa do próprio Trump. Então, eles não tinham isso. Acabou que a CPMI de lá foi só para bater no Trump o tempo todo. Aqui no Brasil, algumas pessoas dizem que a esquerda tentou copiar a fórmula, criar condições para uma quebra-quebra, de forma a poder jogar a direita numa posição ruim, mas esqueceu desse detalhe. O detalhe é que o Lula já era presidente quando aconteceu o 8 de janeiro. Portanto, existe responsabilidade. É lógico, não estou querendo tirar a culpa das pessoas que fizeram os atos. Quem fez os atos, quem quebrou coisa lá, tem que pagar pelo que fez. Agora, é um fato que o Lula tem a omissão. O governo do Lula tem a omissão para lidar aí nesse caso. Enfim, o governo não quer essa CPMI de forma alguma e hoje seria a leitura dela. Hoje seria a leitura dela e a instalação da CPMI. Já seria o segundo adiamento, porque já houve um adiamento anterior e adiaram de novo, então chegou para hoje. Então, teve agora o terceiro adiamento, ficou para dia 26, para a semana que vem. Então, o que é esse caso aqui? Por que isso é uma coisa positiva? Vocês lembram que eu falei para vocês que o governo estava com uma estratégia de quando chegasse em cima da hora, tirar todas as assinaturas da CPMI, de forma que quando o Pacheco iniciasse a sessão, ele ia falar Ah, não tem assinatura suficiente, arquivada a CPMI e pronto. Encerrou o assunto. Acabava com... Era isso que o governo queria fazer hoje. E eles até fizeram um esquema de falar assim Não, vamos todo mundo tirar as assinaturas ao mesmo tempo? Que daí não tem como criticar. E eu falei para vocês que eu achava que isso não ia funcionar muito bem não, né? E de fato não funcionou. O único que tirou assinatura foi esse cara aqui do PMDB, que é o Alberto Morão, MDB de São Paulo. E, ao mesmo tempo, outras pessoas assinaram também, mas duas pessoas assinaram também. Então, a tirada da assinatura dele não resolveu nada. E, ao contrário, ele ficou mal. Porque, eu não sei, eu não conheço esse cara, mas ele agora corre o risco de ser... Pelo menos olhado com atenção pelo eleitor, né? É lógico, corre o risco de, daqui a quatro anos, o eleitor dele nem lembrar disso mais, né? Vamos combinar, existe sim esse risco. Mas o fato é que, hoje em dia, aquilo que eu falei para vocês, os eleitores estão muito mais ideológicos do que no passado. Então, pode ser, sim, que ele acabe prejudicado com isso. Além do que, a gente sabe que quem está tirando o nome da CPMI é porque está recebendo alguma coisa do governo. Falaram em dinheiro, falaram em verba, falaram em cargo, falaram em não sei o que lá. Então, você pode olhar para esse cara aí, não sei, não tem como acusar ele de nada, porque, eu não sei, mas que faz sentido isso, faz, né? Para para pensar, o governo estava querendo que muita gente... O governo ofereceu para um monte de gente tirar a assinatura em troca desses cargos e dessas coisas, né? E não funcionou. Então, esse é o lado positivo. Por que o Pacheco adiou de novo a leitura? Porque o plano do governo não funcionou. O governo esperava que um monte de gente tirasse a assinatura hoje. Aí, o Pacheco ia lá e ia dizer, não, não tem assinatura, acabou. Negócio, tchau, pronto. E aí, passava para a próxima pauta, né? Não conseguiu isso. O deputado, autor da CPMI, disse que fez o seguinte. Ele pegou mais um monte de assinaturas e não diz quantas são para manter em sigilo. Se o governo conseguir tirar muitas assinaturas, ainda assim vai ter um monte para ele colocar no lugar para mostrar que o requerimento tem assinatura suficiente, sim, para ser aberta a CPI. E aí, o governo não teve alternativa, né? Chegou o pessoal lá, aqui está as imagens do pessoal chegando, a Júlia Zanatta, o Nicolas Ferreira, mais um monte de gente. Já tem um quórum, nesse momento aqui, isso aqui foi algumas horas atrás, já tinha o quórum lá no Congresso para fazer isso daí. O Bolsonaro mostrou lá o requerimento e coisa e tal. Enfim, reuniu todo mundo para fazer a sessão. Então, aí o Pacheco falou que ele chamou uma reunião de líderes. O líder do Senado pode fazer isso, né? Chamou essa reunião de líderes, aí foram só os líderes de partido e coisa e tal. E o pessoal reclamando muito porque ele tinha prometido, ele tinha falado que iria fazer a leitura da CPMI hoje. Então, aí do nada, mas não, ele falou que o Lula veio com essa aqui ou não, porque o Lula pediu por conta do piso da enfermagem passar mais para frente essa sessão mista do Congresso. E aí o que significa isso? Significa que a sessão mista não vai ver nada. A sessão mista tinha que ver veto de Bolsonaro, tinha que ver um monte de coisa. Não vai ver nada justamente por conta de que eles não conseguiram fazer o plano deles para acabar com a CPMI do dia 8 de janeiro. E aqui, esse plano já estava velho. Está aqui, o governo vai usar o piso da enfermagem para adiar a instalação da CPI. Vai dizer que, foi justamente o que fizeram, no final das contas, na última hora, disseram que não, que a gente precisa resolver, não sei o que é lá do piso da enfermagem e coisa e tal. Então, temos que chamar o piso da enfermagem, vai ficar para a semana que vem. E aquele negócio, é um absurdo isso daí, mas só mostra o desespero do governo com essa CPMI. A CPMI tem assinaturas, o governo, mesmo prometendo mundos e fundos, prometendo dinheiro, prometendo cargo, prometendo não sei o que é lá, não consegue tirar as assinaturas. Uma hora, o Pacheco vai ter que ceder, não vai ter jeito isso daí. É lógico, o Lula está tentando se salvar nessa história, tentando adiar ao máximo esse tipo de coisa, para ver se acontece alguma coisa que permita que ele não faça isso, não investigue. Por exemplo, agora já começou a aceitação da denúncia no STF contra as pessoas que fizeram lá, que participaram do quebra-quebra. Ele pode argumentar que não, já está até todo mundo sendo processado já e coisa e tal, mas é aquilo que eu falo para vocês. O problema da CPMI é justamente estabelecer a omissão do governo. Isso ninguém está vendo. A Polícia Federal não está vendo a omissão do governo Lula. O Ministério Público não está vendo a omissão do governo Lula. Alguém tem que ver a questão da omissão do governo Lula, porque ela é óbvia. É evidente que o Palácio do Planalto, pelo menos o Palácio do Planalto, era obrigação da segurança do Palácio do Planalto manter a integridade do prédio. Por que não aconteceu isso? Quem falhou nessa cadeia de comando? Foi o Lula? Foi o Flávio Dino? Foi o cara de baixo do Flávio Dino? Foi o chefe da guarda lá? Não sei, mas alguém falhou e tem que ser apurado exatamente quem foi isso daí. Sem contar a possibilidade, eu não estou dizendo que tenha sido isso, mas é uma possibilidade dentro do universo lógico de que tenha sido uma omissão premeditada. Ou seja, que o Flávio Dino tenha visto lá com os investigadores da polícia, é, realmente o pessoal está vindo e está querendo quebrar tudo, hein? Vamos quebrar tudo, hein? Vamos fazer o seguinte, não vamos fazer nada, não vamos deixar eles quebrar porque é melhor para a gente politicamente. Existe essa possibilidade? É lógico que existe. Não estou dizendo o que aconteceu, estou dizendo que isso precisa ser investigado para se chegar nesse tipo de coisa, né? Enfim, acho que no final foi positivo isso daqui, tá? No final das contas mostrou mais uma vez a fraqueza do governo e o desespero do Pacheco que não conseguiu fazer funcionar nenhum dos esquemas dele para tentar tirar votos da CPMI. Até aqui, já tentou um monte de coisa, nada sai do papel, nada cola. Governo natimorto esse. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. A списamento vamos nos vídeos aích-se. Maija se inscrever no canal. E aí A Christopher Weisshead.